Vai malandra, é tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, é tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Tudo, tudo, cê aguenta, se eu te olhar, descer que cara até o chão Essa rebola gostosa, o empina, me olhando, te pego de jeito Só começar embrazando contigo é taca, 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 taca Essa rebola gostosa, o empina, me olhando, te pego de jeito Só começar embrazando contigo é taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, é tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, é tá louca, tô brincando com o bumbum Taca, 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 taca